...ser bullying, porque olha quando eu nasci, morro, pobre, feio, evangélico, canho e louco, e tal como? Olha, eu acho que Deus que eu tava fazendo, ele me saiu. Eu imagino Deus me fazendo aquela forma enorme, aí ele foi misturando os ingredientes, ele falou, deixa eu ver, pô pra baixo, pô pra cima sobre mim, cantou uma pitadinha só, bobeira, derramou um quilo, bom de adquirir riquezas, esse aí não veio, olha, tá faltando, gravou e traz mais um próximo. Deixou no forno um pouquinho mais, a massa cresceu, eu imagino que Deus falou pra mim, falou assim, meu Deus, não, meu Deus, meu Deus, vou falar meu Deus, meu Deus falou, meu Deus, esse aí que é o ruim, o que que vai fazer, joga fora, não, não que tá massa, né? Ah, vamos lançar o dinheiro, vamos ver o que dá. Porque é o seguinte, nós somos feitos a imagem e semelhança, amém? Amém! O que que a gente decidiu entender, que não é do lado de fora, 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 que não é do lado de fora. E eu queria deixar o meu testemunho aqui, porque eu falava isso pra vocês, eu não merecia estar aqui em cima hoje, eu não merecia estar aqui hoje, eu não merecia ter o tanto de instintos que eu tenho na minha rede social, as coisas só acontecem na minha vida, porque Deus foi amoroso, foi o que ele foi profundo. E eu queria falar pra você que tá aí, basta, talvez alguém te jantou, talvez alguém te desprezou, talvez alguém te disse que você não era capaz. Eu quero te falar um negócio, não importa os defeitos e as dificuldades que você tem, os seus defeitos são preciosos pra Deus, até os seus defeitos são preciosos pra Deus. Nunca mais deixa alguém falar que você não pode, que você não é capaz. Você é sim, porque Deus sabia, antes de você existir, que você ia ser assim, meio do lado. Meus lados? Alguns ouveitos demais. Ouçam lá, não tem que tomar banho e perna aberta pra não cair no ralo. Uns podem olhar atraente, um atrai o outro. Mas Deus te fez desse jeitinho, pra que você leve o amor dele pras pessoas. Hoje eu não estou aqui, mesmo com todos os meus defeitos e minhas limitações. Hoje eu consigo abençoar a vida das pessoas. Hoje eu consigo fazer as pessoas sorrir com o meu defeito e esquecer delas um pouco. Eu sempre achei um crente perfeito em família. Nunca fumei, nunca bebi, nunca usei droga, nunca fui mulherengo porque ninguém queria. Eita, peraí. Quando eu era em frente, impecável, lá pro lado, só não queria recatar por causa do peixe. Ixi. Que errou. Mas por muito tempo, até dentro da igreja, eu cumpri o vídeo de fazer as coisas. Até hoje eu já recebo xingamentos na internet. Se você não me segue lá, segue lá, Daniel 7, ela hoje, a roupa tá com extorsão. Já me chamaram de antifristo, filho do satanás. Maçom pobre. Petista. A gente já vai tudo que você imaginar. O que você imaginar. Só me fez um monte de críticas, pessoas que tentam me paralisar, recebem vários testemunhos de pessoas com o universo curadas da depressão, da síndrome de pânico, pessoas que foram curadas da rejeição, da violência. Eu quero dizer pra você, Deus quer te usar. O bolo não tá com nada, mas o Senhor precisa, usa o bolo pra ganhar as pessoas. Porque Deus vai te usar aonde Ele quiser te usar. A igreja sou eu, a igreja é você, só que é a igreja. Mas o senhor vai te usar o bolo pra não. O que você já fez? 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá As vezes vou te ver As vezes vou te ensinar Uma volta que vai aprender As vezes vou só pra ver As vezes vou falar a ver Como é que eu posso amar E se não me crescer Mas o que eu posso te ensinar A volta que vai acontecer As vezes vou escutar Mas o que eu posso te ouvir Eu não vou carregando A gente morreu A gente morreu A gente morreu A gente morreu E a gente morreu Foi a grande causa Eu vou aqui, que peguei os seus Os seus amantes, os seus homens A gente morreu Amém. Amém. Sensacional. Fá. 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 Fá.